Oi belas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fiz essa salopete fofa com estampa militar Então vocês vão acompanhar o passo a passo aí, se você já gostou dessa ideia, já deixa o seu like aí embaixo pra mim Não se esqueça de se inscrever no canal pra sempre ficar por dentro das novidades que rolam por aí Então vamos para o passo a passo! A primeira coisa, você vai precisar de uma saia pra usar como molde Eu usei 1,5m de tecido, tá vendo? Eu coloquei a saia dobrada em cima do tecido dobrado também Porque assim quando a gente abrir o nosso tecido, a gente já vai estar a tamanho da saia completa Então você vai posicionar ali a sua saia dobrada ao meio, como eu já disse E vai fazer uma marcação deixando uma margem mais ou menos de um dedo, dois dedos pra sobra de costura, tá? Então é só você ir contornando ali, eu peguei um giz e tô contornando toda a saia Deixando uma margem para costura Se você for colar também, você vai ter que deixar essa margem, tá? Então você pode também estar colando Daí é só você ir arrumando ali bem certinho Ali eu coloquei a saia um pouquinho mais pra trás pra poder pegar o formato dela certinho, tá? Então daí agora, antes de tudo, você experimente a sua saia pra ver o tamanho que você vai querer A parte de cima da sua salopete, que pegue na altura do seio, tá? Então eu já fiz essa marca... eu contei em mim, deu 20cm Então da altura da onde vai ficar a minha... da onde fica a minha saia pra cima Vai ter 20cm Então ali eu tô medindo no cós da saia Daí eu vou marcar ali em cima 20cm Que foi o meu tamanho, daí vocês vão ter que ver o tamanho de vocês, o tamanho que vocês desejar Daí pra gente ligar aquele traço de cima ali Com o traço de baixo, vocês vão fazer tipo uma ondinha, igual eu fiz ali, ó Depois que eu cortar o tecido, vai dar pra vocês ver melhor esse detalhe Minha voz tá um pouco ruim, que eu estou meio gripada, tá? Então não liguem E aí é só você fazer uma linha reta na parte de cima ali, juntando todos os pontos E agora eu tô medindo ali pra ver se ficou 20cm de todos os lados E agora é só a gente cortar A gente cortando já vai ter a nossa salopete, a parte dela praticamente certinho aí, ó Daí você, com esse molde, você pega o tecido e faz mais uma vez Pra você ter duas peças dessa daí, tá? E fica tipo um vestidinho, né? Daí depois, eu peguei o meu ganchinho, que eu vou usar esses daí, assim, de jardineira mesmo Eu medi o tamanho dele, deu 5,5 Por que que eu medi? Pra eu fazer a minha alça Então, a minha alça, ela vai ter 12cm Porque 5,5 mais 5,5 dá 11 Mas aí tem mais as sobras de costura, então eu vou cortar com 12cm Então, ó, eu cortei com 12cm pra deixar 1cm de sobra de costura na lateral E o comprimento eu fiz com 70cm, tá? Aí, não dá pra vocês entenderem muito bem, mas eu já vou traçar ali Vou fazer duas alças Você pode fazer as duas coladinhas ali Eu vou fazer assim, então eu vou separar 12cm e mais 12cm E ficou assim Porque depois, quando eu dobrar e passar a costura, ela vai ficar certinha no meu ganchinho Ela não vai ficar sambando, daí vai dar bem certo, tá? E depois de cortar das duas alças, vai ficar assim Daí, agora a gente vai dobrar estampa com estampa e vai passar uma costura reta na lateral Pra juntar, pra fechar a nossa alça E na parte de baixo também passar uma costura reta Somente na parte de baixo Na parte de cima, não Então, um dos lados você vai deixar aberto pra poder virar o tecido Vai ficar assim, ó Tudo costurinha reta e um lado tá aberto Pra gente poder conseguir virar, né? Pra ficar bem certinho aí Então, não esqueçam que um lado tem que ficar aberto Depois que eu terminei de virar, a gente pega a parte que não foi fechada Dá uma dobradinha pra dentro do tecido Igual eu fiz aí E a gente vai passar uma costura reta aí Então, vocês arrumam bem bonitinho pra passar uma costura reta Pra ficar um acabamento mais bonito Daí, depois a gente vai juntar a nossa parte da salopete O nosso corpo, né? Da salopete Então, você também vai passar uma costura reta na lateral Então, nas duas laterais Você vai passar uma costura reta ali Aí, eu já passei a costura reta Ou você pode também tá colando Se você for colar Dependendo do tecido, dá pra colar bem E daí, na parte de cima E na parte da barra Você vai virar e vai passar a costura também Pra dar o acabamento Se for com a cola, do mesmo jeito Você vira e cola Pra fazer a barrinha, ok? Pra dar um acabamento bonitinho, né? Pra ficar melhor E não ter perigo também de correr o tecido Então, é só você fazer isso Na parte da barra e na parte de cima Aí, eu já fiz Ficou assim, ó Tô mostrando um pouco mais de pertinho pra vocês Na parte de cima também eu fiz tudo Todas as voltinhas Agora, a gente só vai colocar a nossa alça Daí, eu pego a ajuda de um alfinete Daí, eu espeto ali pra saber Aonde que eu vou passar a minha costura, tá? Então, já coloquei ali pra ela ficar firminha Já fiz os dois lados aí, ó E agora, eu vou pegar o meu ganchinho Tô colocando bem rapidinho Porque é muito fácil de colocar Se você tiver alguma dúvida No armarinho que você for comprar A moça já te explica, tá? Então, por isso que eu nem expliquei esse pedaço Daí, depois a gente vai passar uma costura reta Nessa costura de baixo aí, ó Pra conseguir segurar a alça da jardineira Agora, é hora da gente pôr o botão Eu comprei aqueles botões de jeans mesmo E para isso, você vai fazer uma marcação Vai pegar a parte de trás do nosso botão E vai fazer um furinho ali Que parece um parafusinho, né? Um preguinho Então, você encaixa, faz o furinho Depois você coloca na parte de baixo Onde ele vai ficar mesmo Encaixa o botão Ali certinho E agora, é muito importante você colocar um tecido embaixo Porque você tem que colocar uma superfície dura Que a gente vai bater com o martelo Eu coloquei em cima de uma pedra Então, você põe o botão em cima de um tecido Pra não ter perigo de arranhar o seu botão E aí, é só você dar umas marteladas Que já vai ficar seguro, ó Já ficou certinho Então, eu fiz isso dos dois lados E deu muito certo Então, você pode pôr esses botões em casa mesmo Então, é isso A nossa jardineira já está pronta Pra finalizar, eu coloquei um bolso Mas é opcional Então, eu nem mostrei pra vocês Eu amei o resultado Não sabia que ia ficar tão legal Fiquei muito feliz de conseguir fazer Espero que vocês também tenham gostado Então, é isso Um beijo, minhas belas E até o próximo vídeo Tchau! Resenha, resenhinha Vamos todos resenhar Hoje vai rolar